No domingo no campo da Gávea Se achegou que o goleiro gritou, tô aqui Sorro Braulio, zagueiro da América, amigo de Edu e Didi E quando a turma entendeu, o negócio engrossou E o campinho se modificou Ficou com maraca lotada e o time da casa e se superou No afan de atacar a defesa dormiu E do nada o contra surgiu o lançamento Em profundidade o goleiro sozinho a bola nem viu 1 a 0 e agora a torcida do time da casa Já fora de cida daquele incentivo danado Se perderem o jogo, não saem daqui Começou a segundão e a baixada Virou contra o quebra que desesperou Contra-ataque outra vez morra abaixo Defesa, atacante, outro gol Mas o goleiro fugiu, uma lata voou O juiz apitou o final e roubou O licoitado acusado de ser ocupado Acabou no hospital No afan de atacar a defesa dormiu E do nada o contra surgiu o lançamento Em profundidade o goleiro sozinho A bola nem viu A bola nem viu 1 a 0 e agora a torcida Em profundidade o time da casa Já fora de cida daquele incentivo danado Se perderem o jogo, não saem daqui Começou a segundão e a baixada Virou contra o quebra que desesperou Contra-ataque outra vez morra abaixo Defesa, atacante, outro gol Mas o goleiro fugiu, uma lata voou O juiz apitou o final e roubou O licoitado acusado de ser ocupado Acabou no hospital Oi, ai, sei Começou o segundão e a baixada Virou contra o quebra que desesperou Contra-ataque outra vez morra abaixo Defesa, atacante, chegou outro gol Mas o goleiro fugiu, uma lata voou O juiz apitou o final E Ron Braulicotado acusado de ser ocupado Acabou no hospital E o juiz foi pro mato, que cara de pau O goleiro cubano foi preso ilegal Foi porrada e risada, vagabundo é mau E no outro domingo ainda tem a final E no outro domingo ainda tem a final E no outro domingo ainda tem a final E no outro domingo ainda tem a final